Talvez a água benta seja um dos sacramentais mais conhecidos da igreja. É usada nos batizados, nas portas das igrejas, a fim de aspergir pessoas, objetos, casas, carros, animais, objetos de devoção e também pode ser utilizada para a proteção contra o mal. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. A água benta, como todo sacramental, nos leva a invocar nas diversas circunstâncias da vida a ajuda do Divino Espírito Santo para o bem de nossa alma e de nosso corpo. Segundo um costume muito antigo, a água é um dos símbolos que a igreja usa com frequência para abençoar os fiéis. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela igreja para proporcionar aos fiéis benefícios principalmente espirituais, mas também temporais, obtidos pela súplica da própria igreja. São sacramentais, por exemplo, bênçãos de pessoas, de famílias, de casas e de objetos. Água, velas, medalhas, imagens, sinos, velos, etc, etc, etc. Embora os sacramentais tenham analogias com os sacramentos, são essencialmente diferentes em dois pontos principais. Primeiro, os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e são apenas sete. Já os sacramentais são instituídos pela igreja, que pode aumentar o seu número o quanto julgar conveniente para o bem das almas. E segundo, os sacramentos têm o poder de produzir a graça santificante pelo próprio fato de serem administrados validamente. É isso aí. Já os sacramentais conferem apenas uma graça auxiliar pelo poder das preces da igreja e dependendo das boas disposições de quem os recebe. Um efeito muito importante dos sacramentais é o de preparar a alma para receber a graça divina e cooperar com ela. A água ritualmente benzida evoca nos fiéis o mistério de Cristo, que é para nós a plenitude da benção divina. Ele próprio se apresentou como água viva e instituiu para nós o batismo, o sacramento da água, como sinal de benção salvadora. Devemos os benefícios da água benta, principalmente ao nosso divino Salvador. Ele mereceu por nós as graças que obtemos com o seu uso ao sofrer sua amarga paixão e morte. A Santa Igreja, entretanto, sendo a guardiã desses preciosos e infinitos tesouros da graça obtidos pelo sacrifício de nosso Senhor e em vista desses méritos, associa esses benefícios à água benta. O poder de assim agir lhe foi conferido pelo próprio Cristo. Portanto, devemos os efeitos da água benta primeiro a Cristo e depois as determinações e orações da Santa Igreja. No que se refere aos efeitos, devemos notar que a água benta não confere a graça santificante, mas confere uma graça atual, que ilumina o intelecto e move a vontade a evitar o mal e fazer o bem. Benefícios corporais também são obtidos pela água benta, Mas, se desejamos obter grandes benefícios com o uso da água benta, nós precisamos, da nossa parte, estar bem preparados. E para estarmos bem preparados, precisamos, acima de tudo, estar em estado de graça, manter firme a fé e ser submissos a Cristo e a sua Santa Igreja. E o que fala o catecismo? Bem, o catecismo ensina que os sacramentais, como a água benta, atuam principalmente através da intercessão da Igreja. A Igreja é a noiva do Divino Salvador. E por isso, suas orações são sempre agradáveis a Deus. Quando a Igreja reza, o noivo reza com ela. E por essa razão, a sua oração é poderosa diante de Deus. Os doutores da Igreja concordam que a água benta promove a remissão dos pecados geniais. Olha que legal! E também das suas penas temporais. Vejamos o que diz Santo Tomás de Aquino. Pela aspersão da água benta, a dívida dos pecados geniais é aniquilada. Mas nem sempre, porém, todas as penas temporais são eliminadas. E isso acontece de acordo com as disposições da pessoa que a utiliza, dependendo do menor ou maior grau de seu ardor no amor a Deus. O mesmo Santo Doutor também diz que a aspersão da água benta traz a remissão do pecado venial na medida em que estimula a contrição. Segundo o Conselho de Santo Afonso, devemos nos esforçar para aumentar a contrição quando usamos a água benta, para que ela possa comprovar seus efeitos purificadores. A água benta não apenas possui o poder de nos purificar dos pecados veniais e das penas temporais, mas também nos ajuda a vencer as tentações do demônio. É mesmo! Para alcançar esse efeito, a Santa Igreja pede, na primeira oração pronunciada sobre o sal, que o Deus Todo-Poderoso permita que ele sirva para a preservação das pessoas e que toda a ilusão e perversidade e armadilha de diabólica astúcia e todo o espírito imundo sejam afastados. E esse sal é misturado depois na água, né? É mesmo! E mais ainda, na segunda oração sobre o sal, pede que ele possa até mesmo nos proteger contra os males espirituais e, portanto, para nos proteger da tentação que ele possa fazer com que o demônio tenha menos poder para nos tentar. A água benta também tem efeitos de santificação, que consistem nas graças atuais que podem ser obtidas. São as iluminações do intelecto e as inspirações do Espírito Santo que ajudam os fiéis a cumprir lealmente os deveres do seu estado de vida, a rezar devotamente, a ouvir um sermão com proveito e, especialmente, a participar do santo sacrifício da missa com mais recolhimento e devoção, participando, assim, mais plenamente das suas preciosas riquezas. Bem, quem conhece a vida dos santos sabe que muitos deles acreditavam na água benta como um instrumento verdadeiramente eficaz para enfrentar a força do mal. A água benta é um sacramental, como nós dissemos, e como todos os sacramentais, foi instituído pela igreja. Para ser verdadeiramente água benta, tem que ser abençoada pelo ministro ordenado, ou seja, um diácono, um padre ou bispo. Ao ser abençoada, a água, conforme prescreve a Santa Igreja Católica, se torna um sacramental, que possui grande eficácia para as pessoas nas diversas realidades da vida. A água benta não se trata, portanto, de uma superstição, mas de um instrumento extremamente forte e piedoso para quem quer crescer na graça de Deus e se santificar por meio da oração da igreja. O Catecismo da Igreja Católica lembra que atribuir só à materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Por isso, ao nos benzer com água benta, devemos sempre professar o ato de fé, de confiança no Senhor e manifestar o desejo de crescer na devoção e amor a Deus. Como afirma Santo Tomás, convém que por sinais sensíveis cheguemos às realidades espirituais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, entendeu por que devemos usar a água benta com fé e não de forma supersticiosa? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, nos seus familiares, nas suas redes sociais, enfim, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto